Nós usamos a leitura, o cântico do Evangelho mais curto, porque vem toda a origem de Nosso Senhor em 14 gerações, 14 gerações, 14 gerações, ou seja, 42 gerações. Se bem que são muito mais gerações, o São Mateus fez uma composição dessas gerações todas para caber certo, 14, 14, 14, mas na realidade são muito mais. E discutem os autores porque que São Mateus coloca quatro mulheres dentro dessas gerações. São Jerônimo vai dizer que assim fica a patente de que se tratava de uma encarnação e de uma redenção universal, porque essas mulheres são estrangeiras, não eram judias. E com isso se inclui dentro da genealogia de Nosso Senhor também os estrangeiros. Mas tudo isso são discussões que não se chega bem a saber qual é a razão essencial. Chegam até a dizer que 14 é a soma de 4 mais 6 mais 4. E eu não sei por que isso dá um acróstico perfeito por onde se pode ler com 4, 6 e 4, Davi. A, B, C, D, 4, Davi. Só que depois o V fica F. A, B, C, D, E, F, Dafit. Enfim, eles fazem as aproximações que eles encontram, talvez o abecedário em aramaico ou em hebraico seja diferente, não sei. E é uma discussão na qual nós não devemos entrar. O importante é que fica a patente de que Nosso Senhor Jesus Cristo pertence a uma genealogia humana. Se bem que São Mateus faz questão de mostrar a concepção dele inteiramente divina, inteiramente por mãos de Deus e não por mãos de homem. E Nossa Senhora entra nesta concepção como sendo a mãe de Deus. A figura de São José aparece nessa liturgia, porque a partir do momento em que Nosso Senhor Jesus Cristo nasce, tudo se eclipsa. Também, nascendo Nosso Senhor, qual é a luz que vai ficar acesa perto dele? É mais ou menos como nasce o sol. Os vagalumes todos aparecem e vão dormir. Só a noite é que os vagalumes saem de novo. E assim acontece também com o nascimento de Nosso Senhor. E por isso, então, a liturgia, que é tão atenciosa a todos, não oculta, não permite que ninguém fique esquecido, ela põe São José nesta missa da vigília e ressalta o papel de São José. São José aparece como alguém que está perplexo. Perplexo, perplexo. Porque ele se deu conta de que Nossa Senhora está para, e concebeu, e está para dar à luz a qualquer momento. Ele não saberá quando, mas ele se dá conta de que ela concebeu. Duvidar de Nossa Senhora, ele não duvida. E eu tenho certeza absoluta que o problema dele era um problema muito mais de ele não se achar digno de estar junto dela. Ele sabia que havia algo sobrenatural ali, mas não sabia o que era. E ele, então, está, nesta circunstância, ele está perplexo. Segundo a lei judaica, ele poderia, vendo que os sinais são evidentes, ele poderia denunciar a Nossa Senhora num tribunal pedindo anulação do casamento. Ele poderia, com uma segunda saída, retê-la realizar o matrimônio, ou seja, torná-lo oficial e levá-la para sua casa. Ele poderia repudiá-la publicamente, e com isenção de castigo. Ele poderia repudiá-la privadamente, com duas testemunhas, mas sem alegar nenhum motivo. Essas seriam quatro saídas, nas quais ele saía honrado e ela não. Havia uma quinta saída, na qual ele seria tido como um relapso. Era fugir. Ele prefere fugir. As outras quatro hipóteses nem passam pela cabeça dele. Ele prefere fugir, porque ele está com medo. Medo do quê? Medo da lei, não. Ele não tinha que ter medo da lei, porque ele estava inteiramente dentro da lei. Ele tinha medo do quê? De não estar à altura. Ele se sentia inferior ao que estava acontecendo. Ele sabia que Nossa Senhora era a Santa Santíssima, e ele não sabia explicar o que tinha acontecido. Via que algo de grandioso estava se passando, tanto mais que ele olhava para a fisionomia de Nossa Senhora, e dizia, se um anjo me aparecer, jamais terá essa fisionomia, porque um anjo não chega a ter essa fisionomia. Quer dizer, ele estava tomado de arrebatamento por Nossa Senhora, e se sentia inferior. Ele se sentia insuficiente para aquela situação toda. E a melhor condição para ele, dentro daquele entusiasmo todo que ele tinha por Nossa Senhora, e toda a fé que ele tinha em Nossa Senhora, era uma vez que o matrimônio estava estabelecido, mais ou menos, se bem que ainda não tinha sido oficializado, ele subir. E tudo se passaria sem a necessidade da presença dele. E o anjo aparece, para tirar o medo dele, porque está dito aqui, e não querendo denunciá-la, nessas quatro hipóteses, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Este abandono em segredo é prejudicial para ele, porque da ideia de um sujeito sem palavra, um relapso, que inicia um matrimônio e depois não o leva a cabo. Enquanto ele pensava nisso, o anjo aparece e diz, José, filho de Davi, para perceber que ele tinha sido escolhido para garantir a linhagem de Davi ao menino que ia nascer. Não tenhas medo, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Medo de quê? Medo de que ele não tivesse altura, porque o medo da lei não. O medo da lei, a lei estava do lado dele. Não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo, e aí vem todo o resto. Então nós temos a liturgia num cuidado extraordinário, ressaltando a figura de São José, a necessidade da presença dele para este nascimento. Por que era necessária a presença dele nesse nascimento? Antes de tudo, com relação ao Nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim Nosso Senhor Jesus Cristo não fosse tido como filho ilegítimo. Onde está o Pai? O que aconteceu? Ou, mais ainda, para deixar bem clara a genealogia dele na linhagem masculina. E era uma linhagem que vinha de Abraão, passando por Davi, e chegava em Nosso Senhor Jesus Cristo. Também para que houvesse alguém que estivesse preocupado em alimentar e vestir, e dar, portanto, sustentação ao menino, e dar a ele possibilidade de subsistência. Mais ainda, é que a presença dele ocultava a origem divina de Nosso Senhor Jesus Cristo ao demônio e aos homens. E os demônios, não sabendo que ele era de origem divina, não quereriam fazer tais e tantas para destroçá-lo. Essas notas todas são interessantes para nós vermos a função essencial de São José dentro dessa situação. Com relação à Nossa Senhora, a presença dele a livrava de qualquer suspeita de infâmia. e era indispensável. E, se não, ela podia ter sido tomada como uma adulta e podia ter sido apedrejada. E, mais, para que ela pudesse ter alguém que estivesse fazendo o serviço dela, o serviço para ela, e ajudando-a e sustentando-a, era indispensável. E esta é a pessoa que é escolhida para essas duas funções, uma em relação a Nosso Senhor, e outra em relação a Nossa Senhora. Com relação a nós, que papel tem São José? Antes de tudo, que o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo pudesse ser confirmado por ele. Porque só ele pode ter contado esse sonho que teve. Só ele pode ter contado essa aparição do anjo em sonho. Mas ninguém, porque foi com ele pessoalmente. E era preciso que ele servisse de testemunho para nós, e para alimentar a nossa fé. Também para honrar a virgindade e o matrimônio. Porque a atitude dele é de quem preza a mais não poder a virgindade, e é de quem leva a sério e inteiramente o matrimônio. Então, são duas vias de santificação. A via normal, que é o matrimônio, e a via extraordinária, que é a da virgindade. E São José era preciso que existisse para honrar e para estimular uma via e outra via. E, ademais, ele acaba também simbolizando muito a união, uma união mística do matrimônio matrimonial, uma união de um desposório místico entre Nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja. Dores de São José. Primeiro, o choque. A perplexidade em face a esta situação, que se resolve com o anjo. Mas depois, ele vê que era preciso ir ao recenseamento, e ele fez um cálculo errado, porque ele julgou que ele ia conseguir, com os amigos dele, em Belém, porque ele vinha de Belém, conhecia inúmeras pessoas ali, ele fez um cálculo de que tal família, tal outro, na hospedagem tal, etc., ele conseguiria pousada para Nossa Senhora naquela situação. Nada. Não havia lugar para eles na hospedagem. Nada. Perplexidade. Começa a pedir milagre. Nada. Nada. E ele se lembra de uma gruta que servia de refúgio para ele, quando ele brigava com os irmãos dele, quando era menino. E ele ia se refugiar nessa gruta. Ele sabe que existe essa gruta, mas é o último dos lugares que ele ofereceria para Nossa Senhora e para o menino Jesus. Vai chorando. Tudo isso são sofrimentos. Ele devia estar com a alma partida de ver o quanto Nosso Senhor Jesus Cristo não estava sendo bem recebido. Entretanto, ele, que atitude tem? Se abandona inteiramente nas mãos da providência. E ele vê a grandeza de Nosso Senhor Jesus Cristo, a grandeza de Maria Santíssima, e sem ser conhecida, e numa pobreza e num abandono. E sofre com isso. Ele se recolhe aonde, não só na gruta, ele se recolhe no fundo da alma dele, na fé que ele tem. E ali ele supera toda a indigência do ambiente. Ele adora, sempre, constantemente adora Nosso Senhor Jesus Cristo no claustro maternal de Nossa Senhora. E aceita com o abandono que Nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, não faça nenhum milagre. E deixe a ele naquela circunstância. Só em certo momento é que ele vai se dar conta que aquele era um designio de Deus. Só aí. A alegria de São José, alegria, é a alegria que nós deveríamos ter. Ele teve essa alegria. Ele sabia que as portas do céu estavam fechadas. Ele sabia que os homens nasciam em pecado. Ele sabia que sem um auxílio especial da graça, os homens não se mantinham na prática da virtude. Ele mesmo sentia em si o peso do pecado original. E ele mesmo sentia em si o quanto a graça o sustentava. E ele queria isto para a humanidade. E ele tem uma alegria enorme de saber que ali estava se realizando a solução para todos esses problemas. Nós, se não fosse o nascimento de Nosso Senhor, estaríamos aqui hoje. Nós estaríamos no estado de graça. Nós teríamos nascido inimigos de Deus e morreríamos inimigos de Deus por causa do pecado original. Que chance nós tínhamos de ir para o livro dos justos? Minúsculas chances. Era preciso praticar com toda perfeição, com todo empenho, os dez mandamentos. E se escorregasse num deles, aonde obter perdão? Aonde obter perdão? Quer dizer, onde é que nós iríamos parar se nós não tivéssemos tido a graça de receber Nosso Senhor Jesus Cristo, que essa noite nós celebramos? E ele tem essa alegria. Essa alegria. Ele contempla com o coração dele, jubiloso, por ver que o Salvador vai nascer. Ele se vê confirmada a fé dele com o que vai acontecer, porque os reis magos, os anjos, os pastores, ele vai receber a visita de um anjo novamente, mas quando ele for ao templo, quando ele for ao templo apresentar o menino Jesus, vai ouvir as palavras de Simeão, vai ouvir as palavras de Ana, depois ele vai receber o anjo que vai fazê-lo fugir por esse Egito, depois o anjo vai aparecer a ele de novo, tudo isso vai confirmando a ele na fé a mais no poder. Mas, mais do que tudo isso, é ele se dar conta do que Nossa Senhora vai instruindo a ele, porque como ela tem uma ciência infusa, ela conhece toda a doutrina e tudo o que está acontecendo mais do que ele. E ele, de vez em quando, com muito respeito, pergunta, Senhora, e por que então agora devemos fugir para o Egito? E ela vai e diz, por causa disso, por causa daquele, por causa daquele outro, e ele vai sendo formado por Nossa Senhora. E mais tarde, ele vai estar trabalhando com o Nosso Senhor, na carpintaria, e Nosso Senhor verá ele usando uma ferramenta de um modo não totalmente sapiencial, e vai dizer para ele, meu pai, porque ele o trata de pai, ele vai dizer, meu pai, permita-me uma observação, esse, ora, meu filho e meu Deus, diga. E ele dizia, é melhor colocar esse formão numa outra direção, não sei se dá para perceber, essa madeira tem um veio assim, assim, e cortada, como está sendo cortada, ela apresenta umas resistências que nunca será tão bem ajustada se nós virarmos assim e cortar assim. E ele passa o formão com uma leveza extraordinária e o formão dá inteiramente a forma à peça. Ele olha e diz, não tem dúvida, é Deus mesmo. Então, ele tem essa alegria, ele tem essa alegria, ele se entrega, portanto, a servir na carpintaria, a servir a Nossa Senhora, a servir o menino de Jesus, conseguir dinheiro para que eles possam viver, e, portanto, ele vai se dando conta, no dia a dia, da natureza divina comprovada daquele menino. Quantos ditos ter a mente fora do comum e ele percebe que, de fato, essa salvação chega com superabundância. E ele olha para o menino e vê, às vezes, estão atravessando um inverno tremendo e esqueceram a capa do menino em casa. E ele vai caminhando, os homens, em geral, são pouco atentos a essas coisas, e vai caminhando, e se não se dá conta que o menino está sem a capa. Ele está contemplando o menino, as tantas ele se dá conta que o menino está tremendo. E aí é que ele chega à conclusão de que foi esquecida a capa. Ele diz, tira a capa dele e diz, meu filho, permita-me cobrir ele com a minha capa. Ele diz, ora, papai, mas o senhor vai ficar sem nada e vai sentir esse frio? Ele diz, não, meu filho, fique tranquilo. Eu estou preocupado com o frio que está lhe atingindo. E ele, então, põe a capa no filho, o filho ainda segura um pouco as partes todas de baixo para não estar agastando no caminho e interiormente ele, enquanto Deus, dá um calor especial a São José. E São José atravessa sem frio aquela região, não sabe como e olha para o menino e o menino já está se sentindo com mais calor. E ele fica com um problema, mas este que sente frio é o criador do universo? Este que sente frio é o meu criador? Este aqui é tudo? E ele vai cada vez mais crescendo na adoração ao menino Jesus e ajustando a vista dele e passando por cima das impressões humanas. Ele é aparentemente um menino que tem frio e entretanto é o todo poderoso. Ele move e governa todas as coisas e sustenta todos os seres. Mas ele as tantas olhando para o menino e o menino trabalhando, ajudando ele a fazer qualquer coisa e mexendo nesta ferramenta, naquela com tanta elevação, com tanta delicadeza e ao mesmo tempo com tanta eficácia. Ele diz este é um menino que pode tudo. Este é um menino que está presente em tudo. Este é um menino que conhece o passado, o presente e o futuro. E era a pura realidade. Essa é a história que o Evangelho hoje nos traz, essa figura de São José. Menino que é pobre, São José olha para ele e vê que não pode dar mais para ele do que aquilo que está dando e entretanto ele é o rei da glória e possui todas as coisas. Isso tudo vai dando a São José uma espiritualidade fora do comum como nunca ninguém pôde ou poderá imaginar. E aí então nós temos o quanto seria interessante uma história de todo o crescimento do menino Jesus escrita por São José. se São José tivesse tido oportunidade de parar uns 4 ou 5 anos e ficar recolhido numa camaldra num éremo numa cela e escrevendo tudo aquilo que ele tinha visto. Essa é a importância da história essas são as importâncias dos fatos da vida e sobretudo de nosso senhor e a providência reservou essas maravilhas todas para na eternidade nos conhecermos. Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo.